O Tribunal Distrital de Lili e a Louron Quarta-Né de Rússi Leitura Acordão absolve argüida AM com crime infastecido, tamba lá e aprova suficiente. O Tribunal absolve argüida AM com esse crime, nem previsto e artigo, atos idaho nulurecindrua, com esse código penal, tamba considera factos balunla aprovados e a acusação, não lá e aprova suficiente, ato condena argüida, nem behaneçã inanida. O Tribunal Distrital de Lili e a Louron Quarta-Né de Rússi Leitura Acordão absolve argüida esse crime. Antes, a acusação não tem mais esse Ministério Público, condena argüida, com esse crime infastecido, tamba desconfia argüida, partos tia-neuã, no argüida, com oho, a bebê, nem behanecã. Há foi a decisão de fez argüida Henrique Maris Katak, e a fase inquérito, o Ministério Público, lá sustenta a acusação, não sem provas, nem beforte, ato condena argüida, tamba, tribunal absolve argüida. Caso não aconteça, irá aí, leu, irá tinam, rejundrua, sanul, resenvalo. A audiência julgamento ne preside o seu juiz coletivo, Ercília de Jesus, Afonso Carmona, Albertina Neves. Ministério Público representa o seu procurador, Antônio Tavares, argüida, retang, assistência legal, o seu defensor público, Henrique Maris. Teresinha de Deus, STL News.